Amanhã, daqui a pouquinho, e pra gente começar a rodar aqui a participação dos nossos repórteres, vamos à zona leste da cidade de São Paulo. Mária de Jaimo tá acompanhando toda a operação pra tentar normalizar a situação em Arincanduva, bairro onde, durante a madrugada, muitos moradores foram acordados com um balão enorme, um balão gigantesco que começou a cair em uma determinada parte do bairro. Ainda ninguém consegue explicar, né, Sabino, como que capotou um carro, como que levou uma moto até os fios no topo de um poste. Eu já vi gente falando que a moto foi arremessada, foi içada, foi levada, ninguém entendeu ainda, né, como que a moto foi para lá, se ela ficou presa no balão e a hora que o balão passou por ali. Imaginem essa, vocês que estão nos acompanhando só na rádio, imaginem essa cena de uma motocicleta presa nos fios de um poste, no alto de um poste, e isso foi provocado por um balão. Imaginem isso, virar um carro. Bem ali naquela parte onde os fios ficam todos enrolados, quando sai do poste, né, bem pertinho do poste ali, essa moto foi levada até lá e ficou presa em cima de um poste. Estavam tentando realizar o resgate da moto. Eu nunca tinha visto isso, viu? E aí depois, esse balão começa a cair perto de uma creche da região, o que preocupou os que estavam por ali. E fora isso, também um grande problema, porque o balão causou um incêndio. E vale a gente lembrar que sempre, né, pode não parecer pela quantidade de acidentes envolvendo balões que nós temos, mas é crime no Brasil. É proibido. Maira de Jair, já conseguiram realizar o resgate do balão? Do balão não, da moto que o balão levou pra cima do poste. Bom dia. Bom dia, Lupato, Sabino. Bom dia a todos os ouvintes. Já, a moto já foi retirada. Não foi um trabalho fácil, estava bem em cima da fiação, uma imagem impressionante. Esse balão conseguiu, então, virar um carro, praticamente capotar o carro e içar essa moto até a fiação. Mas ela já foi retirada. Eu falo ao vivo agora do bairro vizinho da onde essa moto foi içada. Foi içada no bairro de Itaquera. Eu estou agora em Aricanduva, que é onde o balão caiu. Passou por Itaquera e veio aqui pra Aricanduva. E caiu por aqui, provocando um incêndio que atingiu a parte de trás de alguns imóveis e também o parquinho de uma creche. Nesse momento, a Enel, a concessionária de energia elétrica da capital paulista, está realizando trabalhos aqui. Porque quando esse balão passou, acabou arrancando boa parte da fiação elétrica. E tem muita gente sem luz em toda a rua. O pessoal ainda não tem energia, segundo a Enel. 20 mil pessoas, nesse momento, ainda estão aguardando o reestabelecimento da energia elétrica. O balão caiu por volta das 3 horas da manhã. Não há registro de feridos, felizmente. O corpo de bombeiros foi acionado. Três viaturas vieram pra cá. E a ocorrência foi encerrada às 6h45 da manhã. A gente ainda consegue ver pedaços do balão no chão e também as cordas, cordas grossas, todas por cima da fiação. Vários cabos também ainda derrubados por aqui. Conversei com os moradores, por exemplo, a Francisca Tadeu de Souza, que contou como foi, como ela acordou assustada de noite e também que ainda está sem energia elétrica. Quando eu levantei, menina, é a coisa mais horrível. Parecia o apocalipse. Porque ele foi, ele caiu lá dos fundos, porque eu moro aqui, dava pra ver. Menina, é a coisa horrorosa. Eu uso oxigênio, né? Eu uso mais à noite. Eu levantei aí, meu filho, curiosa, hein? Esquece até do oxigênio. Falei, se pega fogo, eu vou morrer no oxigênio? Pois é, e a gente também pegou aqui um pedacinho de um vídeo que o Cauê Ribeiro Ramos postou nas redes sociais. Ele que teve a moto pendurada ali na fiação e relatou a situação. Um balão passou aqui, rapaziada. Mano, capotou o carro da minha mãe e levou minha moto por fio, mano. Olha isso, mano. Olha isso, rapaziada. Um balão passou aqui, mano. Com a guia do balão, capotou, mano. Capotou o carro da minha mãe. Olha a minha moto onde está, rapaziada. Olha a minha moto onde está, mano. Como que a minha moto foi parar aqui, mano? Mano, o balão passou, mano. Deixa eu ver se consigo achar o balão. Mas olha isso. Você é louco, acabou com a minha vida. É a minha moto de trabalho, o carro de trabalho da minha mãe, mano. Então, retomando o trajeto desse balão. Passou pelo bairro de Itaquera, onde conseguiu derrubar, né? Virar um carro ao contrário e também içar essa moto para a fiação. Depois, o balão foi até o bairro de Aricanduva, derrubou a fiação elétrica. É aí que provocou esse problema de queda de energia em diversos bairros da Zona Leste de São Paulo. E, por fim, caiu em uma rua de trás, provocando um incêndio em alguns imóveis e também no parquinho de uma creche. Mas ninguém ficou ferido. E um outro balão caiu hoje, na mesma região, sobre a rede aérea da linha 11 Coral da CPTM, um pouquinho mais tarde, por volta das 4 horas da manhã, segundo a CPTM. Por causa disso, os trens circularam em linha simples hoje, no começo da manhã. Ou seja, só passa um trem por vez, tem que intercalar os sentidos. E também maior tempo de parada nas plataformas. E ontem à tarde, um outro balão caiu em Santo André, no ABC Paulista, e também pegou fogo. Agora, a Polícia Civil deve investigar esses casos para identificar os responsáveis pelos balões. A gente também aguarda uma resposta atualizada da Secretaria de Segurança Pública para ver se eles já têm algumas suspeitas, se já encontraram os responsáveis. Lembrando que, no Brasil, fabricar, vender, transportar ou soltar balões é crime ambiental, com pena de 1 a 3 anos de prisão e multa. E caso coloque em risco as rotas de aviação, a pena pode chegar a 5 anos de reclusão no Pato Sabino. É, e lembrando aqui que, segundo a Enel, durante algumas horas, 7 bairros ficaram sem luz por causa disso. Além de Itaquera, como citou a Mayra, São Miguel Paulista, Hermelino Matarazzo, Vila Jacuí, Vila Carmosina, Vila Progresso e Vila Ré. Todos sem luz durante algumas horas por causa desse balão. Pois é, e parece que 20 mil clientes continuam ou sem luz ou com instabilidade no fornecimento por causa desse caso também. É, assim, acidente envolvendo balão, incêndio por causa de balão que cai e a gente sempre vê, né? Agora, balão que capotou o carro, balão que fez o carro parar, fez a moto parar em cima do poste. Olha, eu não me lembro de ter visto isso antes. E um balão enorme, né? Fico até pensando, como que não viram, né, o momento em que esse balão saiu, né? Porque é muito grande, de fato. Mayra, obrigado, viu? Qualquer novidade, você volta aqui. Combinado, valeu, gente. Até mais. Obrigado. E, ó, tem ouvinte comentando esse caso aqui conosco. Vamos lá. Bom dia, Band. Aqui é Luiz Antônio Ramos, de Bom Jesus dos Perdões. Onde, semana que vem, final de semana, começam as festividades ao Senhor Bom Jesus. Mas o que eu quero falar mesmo é desse balão. Nós estamos na Serra da Cantareira, onde temos a Mata Fria, a própria Serra da Cantareira, um verde maravilhoso. Vocês já imaginaram se um balão desses cai numa mata fechada dessas? Um incêndio, sem proporções que poderia ter acontecido? É impossível acreditar que haja gente ainda tão irresponsável quanto esses que soltaram esse balão. Um abraço e uma ótima semana a todos. Pois é, o ouvinte aqui falando sobre o perigo que é o balão. E a gente acaba nessa época do ano ali, né, com festa junina, festa julina, vendo o aumento no número de casos envolvendo os balões. Mas esse chamou muita atenção, principalmente por uma moto que foi içada, talvez, levada, arremessada, ninguém sabe direito, até o topo de um poste, ficou presa ali nos fios. Precisaram fazer o resgate de uma moto. O capitão Roberto Farina, que é porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo, está aqui com a gente. Obrigado por participar conosco, tentar esclarecer alguns pontos desse caso e prestar serviço também aos nossos ouvintes. Mas eu queria já de cara te perguntar, existe alguma suspeita principal de como essa moto foi parar lá em cima? Capitão, bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Mais uma vez, prazer falar contigo, Rádio Bandeirantes. Então, esse balão é um balão muito grande, né? Tudo indica que foi alguma equipe de baloeiros profissional aí que tenha criado esse balão, produzido esse balão. Porque como você pode ver, quem esteve no local ali pode identificar que o balão é muito grande e ele teria feito uma alavanca pra moto que estava no chão, fazendo com que ela subisse. Porque o balão desceu, a informação que nós temos, e o balão subiu novamente. No que ele subiu, ficou preso ali, a motocicleta, ali no balão e acabou fazendo com que ele subisse ali no poste. Então, é um perigo muito grande, por isso que nós estamos trabalhando de forma muito enfática nessa São Paulo Sem Fogo, tentando conscientizar as pessoas pra não soltura de balões, né? Infelizmente, é uma prática criminosa, mas que as pessoas ainda costumam fazer, viu, Vitor? Bom dia pro senhor, é Marco Antônio Sabino. O senhor já tinha visto um caso assim ou não? Olha, Sabino, a gente já viu casos, mas não dessa forma, né? Uma motocicleta, ela se alavancar daí pra um poste. Isso aí, eu confesso que eu não tinha visto. Mas esses balões grandes, eles já geraram diversas tragédias, que nós tivemos que atuar em conjunto com a Fundação Florestal, o Corpo de Bombeiros, Águas da Prata, nós tivemos um incêndio muito grande no passado, decoente de balão. Então, infelizmente, as pessoas, pleno século XXI, 2024, elas ainda não se conscientizaram, Por isso que a campanha São Paulo sempre alerta, que é um trabalho, o Secretário de Comunicação da Defesa Segundo do Estado, batendo muito forte na conscientização das pessoas não soltarem balão. É o principal, né, que aí nada disso acontece. Só pra gente tentar explicar direitinho aqui pros ouvintes a ordem de como que aconteceu. Por quê? Na garagem do prédio, o balão capotou um carro. E aí, logo depois, a moto fica presa ali na parte de baixo do balão, e aí acaba quando o balão sobe novamente, indo até o fio do poste e ficando presa ali. Então, o balão chegou a quase atingir o chão em Itaquera, aí esbarra num carro de tão grande que era, tomba o carro pro lado, uma moto fica presa ali, pelo guidão, talvez, nesse balão, e aí sobe. É isso? É isso mesmo, Vitor. É isso mesmo. Nossa Senhora. Ou seja, o balão já tinha chegado bem perto de cair algumas vezes antes de acontecer de fato. É isso, Vitor. Ele pingou, né, ali próximo do chão, fazendo com que acontecesse essa situação ali. Uma tragédia não aconteceu porque, graças a Deus, não tinha nenhuma pessoa passando ali na hora, mas poderia ter colocado a vida de alguém em risco. Mas tinha creche ali do lado, né? Tinha. Mas como tava no período noturno, né, foi por volta das três da manhã, e inicialmente as ocorrências caíram como queda de balão ali em uma residência. Imagina a pessoa na sua residência ali descansando, dormindo, e de repente começa a pegar fogo, que é um balão gigante e caiu na sua casa. Perigo, né? E outra pergunta que eu tenho, eu sinceramente não vejo muita graça em soltar balão, né? Eu fico vendo o povo que comete um crime, fica aí, muitas vezes pode ser condenado pela justiça. Um a três anos de prisão. Então, e aí eu não vejo muita graça. Agora, nesse balão em específico, as primeiras imagens que foram divulgadas, ele não só é gigantesco, como tava soltando fogos. Olha isso, Sabino. Tá passando uma imagem ali pro nosso ouvinte que nos acompanha pelo YouTube. muitos fogos de artifício saindo lá do alto, de cima, do balão. É comum esse tipo de prática também? Mais uma questão perigosa, né, capitão? Olha, Vitor, existe isso, né? De colocar do balão subir com fogos. E aí ele tem um pavio que acaba soltando os fogos em determinado tempo, né? Porque eles fazem um cálculo do pavio com o tempo que ele sobe pro pavio queimar já numa altura mais elevada. Mas pode acontecer muitas coisas, né? Então é um risco muito grande só da soltura de balões. Hoje nós tivemos um outro balão que caiu na linha coral da CPTM também, só que é um balão menor. Infelizmente não comprometeu ali também o bom andamento da CPTM, mas também prejudicou ali as instalações da estação coral. Mais um balão que poderia ter parado as estações, comprometido as pessoas que estão indo trabalhar, a integridade física delas. Então nós orientamos que as pessoas não cometam essa prática ilegal. Muitas pessoas acham que é um esporte, um hobby, mas isso prejudica muito não só a fauna, a flora, mas também a integridade física das pessoas, como nós vimos ali hoje em Aricandu. E aí, quantas ocorrências envolvendo balões a gente tem por ano, mais ou menos, em média, aqui em São Paulo, capitão? Por ter essa operação, imagino que esse levantamento também esteja disponível. Com certeza, Vitor. Nós temos esse levantamento que são dois eixos de levantamento. O levantamento na cidade de São Paulo, na região metropolitana, que o Corpo de Bombeiros acaba fazendo esse levantamento de números, que são de acordo com os chamados dos balões ali que acabam caindo na região metropolitana capital, e também a parte da vegetação. Então, nós temos vegetação permanente, nós temos ocorrências também em parques e também em áreas rurais, que isso é também coletado pela Fundação Florestal. Então, a gente sabe que isso acontece todo ano. Então, a gente tem essa divisão de números que faz com que o planejamento da São Paulo Sem Fogo ocorra nessa parte de balões da concentração, mas a gente tem uma outra frente no combate a incêndios, principalmente nessa época do ano, que é uma época de ciagem mais severa, que envolve até hábitos comuns, como bitucar de cigarro, em beira de rodovia, dentre outras situações que acontecem, fogareiro de caminhoneiro que às vezes ele para, e a prática criminosa de incêndio, em terrenos, em áreas rurais, que também isso coloca em risco as pessoas. Então, nós temos aí já em junho, que foi um período muito severo da estiagem, nós tivemos aí alguns chamados, relacionados à questão do fogo no estado de São Paulo, e depois de maio ali a junho, a gente acabou tendo uma redução, cerca de 40% ali nos focos de incêndio, mas a gente vinha de uma operação muito eficiente, de 2022 para 2023, nós tínhamos reduzido ali, junto com o trabalho de todos envolvidos, Polícia Ambiental, Fundação Florestal, mais de 80% ali dos focos de incêndio. Então, hoje, a gente tem aí registros, batendo aí cerca de janeiro a junho de 24, por exemplo, a gente teve 50 registros de focos de incêndio, de acordo com o Corpo de Bombeiros também. Agora, estou indo ali fechar minha janela à noite, à tarde, e vejo um balão. Para quem que eu ligo? Olha, tem um número, que é muito importante, que é o 190, Polícia Militar. E a Polícia Militar, ela consegue direcionar também essa questão da prática criminosa. E a pessoa ir orientando para que direção que foi. Tem também o Corpo de Bombeiros 93 e a Defesa Civil 199. Então, são orientações que a pessoa, ao ver o balão, ela pode direcionar para qualquer movimento. E também nós temos hoje as redes sociais da Defesa Civil que a pessoa pode entrar ali, mandar uma informação, uma mensagem para nós, para que nós possamos também tentar, de alguma forma, mitigar a questão dos balões. Então, a primeira medida é ligar 190. Fica isso para todos os ouvintes, porque é sempre importante que as autoridades saibam do balão antes que algo pior como esse aconteça. Agora, quem foi pego, fazendo balão ali, soltando balão, prisão em flagrante. Isso. É prisão em flagrante ali. E isso é importante, porque se as pessoas identificarem grupos de baloeiros onde armazenam também balões ou ali na suspeita, podem acionar a Polícia Militar, que faz um trabalho magnífico ali. Tem feito diversas operações em relação a isso. A Polícia Ambiental também tem trabalhado de forma brilhante nesse combate. e nós estamos aqui hoje também apoiando, inclusive, a Polícia Ambiental aqui no Rio Piracicaba em uma outra ação que não está relacionada a balões, mas está relacionada também ao meio ambiente, que é uma preocupação muito grande hoje do governo do Estado. o governo do Estado Obrigado.